Todos os dias, por Meimei, Psicografia de Chico Xavier. Pedes orientação para as tarefas que te cabem. Comecemos pela primeira de todas. A construção da bondade e da simpatia para com os outros. Não somente para com aqueles que te aguardam a fatia de pão. Ou que se te abeiram do caminho como que vestidos de chagas. Compadece-te também de quantos te pareçam autossuficientes. Aquele homem de duro semblante na administração que não te pôde atender as requisições de favor. Muitas vezes chora às ocultas ao refletir no filho doente. A dama que te tratou com reserva no encontro social, fornecendo a ideia de desagrado e distância. Não agiu dessa forma, desnobando orgulho e vaidade. E sim por achar-se traumatizada com a morte de um filho em desastre recente. Onde estiveres, habitua-te a compreender e a desculpar. É verdade que sofres no caminho que a vida te deu a percorrer. Entretanto, muitos daqueles que te cercam suportam tribulações muito mais graves que as tuas. Os grupos sociais na Terra já promulgaram admiráveis dias do calendário para lembranças e homenagens especiais. Temos os dias das mães, das crianças, dos professores, das telefonistas, dos operários. Creio, porém, que se pudéssemos indagar de Jesus sobre o assunto, o Senhor nos aprovaria todas as escolhas. Mas, de certo, nos solicitaria o cuidado de resguardar todos os dias da vida, sejam eles quais sejam, no culto do amor e da compaixão. Assim seja. Tchau.